Ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos, estar bem alimentado e descansado, além de ter boa saúde. Esses são os requisitos básicos para se tornar doador de sangue no Brasil. Mesmo assim, ainda há muitas dúvidas e receios quanto ao processo de doação e em relação às atividades que podem ser feitas depois do ato. Mas profissionais da área e até doadores reforçam a importância de buscar informação adequada, pois a demanda não para. Um processo prático e que salva muitas vidas. Não são raras as campanhas midiáticas que reforçam a importância do doador de sangue para a saúde pública. Em 2017, a Fundação Emominas atendeu mais de 360 mil candidatos à doação de sangue. Parece muito, mas é preciso mais. Por que será? O que é importante é a população entender o seguinte, que não existe medicamento que substitua a doação de sangue. Então, numa transfusão, num momento, dependendo do estado do paciente, o remédio que vai salvá-lo é uma transfusão. A gente precisa de doadores todos os dias. Então, um número expressivo, porque não adianta a população se mobilizar. Um dia vem todo mundo doar, que a gente nem tem estrutura para receber todo mundo, né? E o sangue tem validade. A gente tem que entender isso, né? Que cada hemocomponente depois, né? Ele vale um período de tempo. Breno é doador há cinco anos. Na visão do estudante, a falta de informação sobre o processo da doação é o que dificulta o surgimento de possíveis novos doadores. Na nossa cultura, a gente não aprende a doar sangue desde sempre, sabe? Acho que a gente aprende algumas pontuações. Então, esse preconceito de como que é o processo, de como que é feito, o que que acontece, acho que muita gente, não chega informação para muita gente. Por exemplo, eu moro numa periferia. Lá as pessoas não têm nem conhecimento sobre essas coisas, entendeu? Então, assim, acho que quem é de uma certa elite, da sociedade, talvez chegue a essa informação. Mas nem para todo mundo chega. E se você nunca doou, é importante saber o que cada pessoa vai encontrar por aqui. Ela passa por várias etapas. A primeira, né? Ela vai passar por uma conscientização, depois um cadastro, depois uma triagem médica, que lá ele vai fazer um monte de perguntas, né? Para saber se ele está apto ou não a doar. Aí, estando tudo ok, ele vai passar, vai ser pesado, conferir o seu peso, né? E imediatamente vai fazer um teste para saber se ele tem anemia ou não. Aí, deu tudo certinho, ele está dentro dos padrões que a gente precisa para doar. Ele está pronto para realizar uma doação. Vitor já é doador de medula. Agora, resolveu também ser doador de sangue, depois de ver a necessidade surgir perto dele. A primeira vez que eu dou, e o motivo pelo qual eu vim, é um grande amigo que está necessitando dessa doação, está doente lá na minha cidade natal e necessitando de sangue. O mesmo aconteceu com a Laís, que sempre quis ser doadora. Mas precisou de um empurrãozinho do destino para realizar o gesto. Já era um desejo antigo. Estava esperando adquirir peso, adquirir, porém, estava adiando. Mas aí, a mamãe de uma grande amiga precisou e eu resolvi aproveitar a oportunidade para doar. A princípio, tive alguns certos receios, mas chegando aqui, achei bem bacana. O atendimento, todo o processo é bem interessante. Para facilitar o contato entre doadores e pacientes, foi criado em 2016 o aplicativo Partiu Doar Sangue. No sistema, que é nacional, qualquer pessoa que atenda aos requisitos básicos pode se candidatar a receber informações sobre pessoas necessitadas de doação no lugar onde mora. Na nossa plataforma, qualquer pessoa pode se cadastrar, desde que ela esteja apta, dentro da idade limite no Brasil. Então, a partir do aplicativo ou do site, essa pessoa se cadastra e tem acesso ao recebimento dessas notificações. Ela consegue também controlar a periodicidade de doação. Uma vez cadastrado na plataforma, mesmo não cadastrado, na verdade, você tem acesso às informações sobre quais são os requisitos mínimos para doação de sangue. Todas elas estão listadas tanto no nosso aplicativo quanto no site. O usuário vai encontrar no sistema um questionário que avalia informações como idade, tipo sanguíneo e histórico de saúde. Dados que avaliam condições mais complexas, como aptidão para doar, serão apurados no próprio banco de sangue para o qual ele será direcionado, caso queira realmente fazer uma doação. Um grande diferencial do nosso aplicativo é que hoje nós conectamos o doador, os bancos de sangue e a pessoa que necessita de doação. Então, nós conseguimos capturar todas as três Ls que fazem parte desse processo de doação de sangue. Então, para quem precisa de doação, ele acessa o nosso sistema, pode ser via web ou aplicativo, não é necessário realizar o cadastro, ele faz a identificação de quem necessita da doação, para qual banco de sangue é necessário realizar a doação e durante quanto tempo ele quer que esse aviso permaneça disponível em nossa plataforma. Além disso, ele pode informar também o tipo sanguíneo, caso seja necessário. O resultado tem sido positivo, mas quando se trata de um bem tão precioso como o sangue, sempre é preciso fazer mais. Hoje, nós temos quase 5 mil pessoas cadastradas em nossa plataforma como doadores. E com esse volume de pessoas, nós já conseguimos ajudar a salvar mais de 4 mil vidas, considerando que cada doação, ela consegue ajudar até 4 pessoas. Mas nesse momento, o que nós temos buscado é divulgar a plataforma, porque quanto mais pessoas estiverem cadastradas, envolvidas nesse processo de doação de sangue, maior a chance de nós conseguirmos ajudar as pessoas.